E aí galera, aqui estamos jogando Dead by Daylight, vou botar para quebrar. Vamos lá, matar pelo menos três. Caraca, vai ver que demora, dá pronto logo, Fifi. Aleluia, vai, dá pronto logo. Vai ser o primeiro a morrer, cara, vai ser o primeiro a morrer. Vem aí. Vai ser o primeiro. Só vai. Vai ser o primeiro a morrer. E demora. Não reparem muito silêncio não, porque está tarde. Rapaz... Eu tenho, eu tenho... Tem esses coreanos ali, de pack ali. Vamos lá. Tá ali. Deu azar. Já era Tvifion. Nem adianta. Nubezera. 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 Ninguém está fazendo gerador aqui. Vou voltar lá, os caras vão salvar, dá um ligue. Vai salvar, pô. Tô ligado. Quer ver. Não. 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 Powerless Oxi, ah ali Peguei Peguei Droga Chega de chicotear Vou dar logo o burro Já era Morre não Irmo horrível Você achou que você ia me lupar, sério isso Toma aqui Caraca Caraca Esses caras é lerdo Não fez um girador maluco Está lá longe Ela vai conseguir escapar e dar um ligue Vou ter que eu derrubar de novo Bicha chata pra caramba essa daqui Vai por, vai, pendura logo meu Isso, já era, já era Ó, safado Fizeram Fizeram o primeiro girador Opa Opa Deixa eu quebrar isso aqui Pumba Deve estar fazendo a casa Deve estar fazendo a casa Não Salvaram Salvaram Então Então Ainda não começaram a fazer Não Tô ali então Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah lá Ela lá de novo Vai morrer Vai morrer Relaxa Você vai morrer dessa vez Você Quer ver? Vai derrubar o bagulho Pula filhão Isso Relaxa Vou correr meia hora atrás de você Não adianta Não adianta Olha os guri meu Pô velho que mentira né cara Pô velho da chicotada bem na hora mano Na moral velho Na moral velho Vou focar em você agora Só por causa que você encheu seu saco Chata pra caramba Rapaz Ali ó Já vou pendurar ali ó Droga Droga Ixi Ferrou Perdi o espaço da pessoa Salvaram Se ferrou Vou matar ela Ah Eu falei que ia focar em você Fio Eu sabia que esse é um timing bom Só vou dar um murrão Tchau pra você Tchau por você fio Ó Tchau 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 nem adianta você acha que você vai me lupar beleza pronto acertei o primeiro murrão vai atacar um tem umas madeiras escondidas ela vai atacar na primeira oportunidade opa achei ela já era se ferrou vei não tem jeito cara é os guris os cara ta todo longe vamos ver se atrapalha alguém dos giradores lá quebrar algum girador aqui salvaram ela safados não tem problema não importante o importante é manter o bagulho safe opa aqui ó se conseguir matar mais um consigo ferrar o rolê desses caras aqui aqui já segurou já acabei de ver ali segurou tá por aqui já sei disso vou lá pro girador mesmo esse tem que ir pra lá vantagem é o seguinte tem 3 gerador tem 3 gerador um do lado do outro aqui esse cara não tem muita escolha cara se eles fizeram de lá eles estão ferrados porque um ta perto do outro aqui tá ligado opa já vi nem adianta nossa errei não creio vai pular de novo a janela que safado vai pular a janela que safado demais vixi vixi pô esse rastro de sangue me enganou não é possível que o cara foi pro basement pior lugar ele ta comprando tempo pros caras lá vou voltar pro girador vou chutar esse girador aqui né o corno que eu tava fazendo aqui e rolar pros outros que eles estão nos outros opa aqui ó já era hi hi mais um você já era fi vai ah vai já perdi mano to ouvindo to ouvindo aqui será que ela ta aqui atrás cara cê é louco vei mas eu to ouvindo ela cara to ouvindo ela ah ela aqui toma agora você vai já é a segunda vez que eu vou te pendurar já pelo visto está longe demais cara pô vei olha a distancia dos negócios cara deu bom deu bom pegar ela só quebro e volto lá pra lá vou salvar vou salvar ela certeza cara vou olhar esse girador aqui né cara vou olhar esse girador aqui né cara o opa voltaram a fazer quebro de novo e agora eu vou lá olha lá salvaram ela não dá nada vou pegar de novo pronto já era vai pendurar no mesmo lugar já era bye bye jesus freak bye bye pro cê bye bye pro cê fi só pendurar já era só pendurar já era opa tem alguma coisinha aqui cara ou eu to ficando louco na madrugada pode ser também né pode ser também ok a gente tem que quebrar esse girador né cara ah não já ta quebrado ok vou lá pro outro ah lá tamo quase acabando esse aqui nananina não os cara ta em choque né velho os cara sabe que esse negócio ta perto mas não tem muito pra onde correr nossa velho não acredito cara ela tava no armário cara que nubezeira cara ih ferrou velho vou ter que botar lá no basement já era já era ninguém te salva não fio já posso ir embora tranquilamente opa tava vazando aqui olha velho nem ferrando velho tava no armário cara se eu tivesse habilidade especial tinha visto ela lá dentro do armário cara foi muita sorte velho tá ligado cara não é possível que o cara também ta nos armários né cara é muito nubezeira né meu é muito nubezeira né velho se o cara tiver né o cara ta fazendo nem gerador esse maluco acho que ele ta esperando a escotilha tá ligado óbvio que ele não vai salvar a mulher a mulher ta lá em baixo velho lá no basement se salvar eu pego os dois não tem nem jeito ah agora o jeito é procurar por escotilhas cara se bem que eu acho que o cara vai conseguir fugir ainda essa escotilha é muito roubado cara muito roubado velho já era o cara vai fugir pela escotilha agora safado bora ver se eu acho a escotilha né e rápido é acho que o cara vai escapar velho ah velho mesmo assim velho nada mal cara nada mal já foi 3 pelo menos só se o cara é nubezeira ele não vai achar a escotilha também ah escotilha aqui já era o cara ah não sabia dessa não cara agora já era pro nubezeira ta lá ó não ah velho ah velho esse cara ta ferrado mano até é só ir e voltar já era velho não tem erro cara putz ele abriu será não 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 eu fechei a escotilha cara eu dei sorte de ter achado ela antes acho que ele ta lá em cara mas de todo jeito eu vou lá olho lá a porra pra outra porta ah ele não vai sair cara ele vai morrer vai esperar o tempo acabar e vai sair um negócio do chão e vai matar o cara ta ligado ah lá e lá já era já era já era já era escondendo o cantinho nessa fama não deu certo pra ser cara morreu os 4 maluco é nu bezera ah 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 Merciless Killer Respeita o pai, filho Foi os quatro, rapaz Respeita, filho Foi os quatro, rapaz Bom, é isso aí, galerinha Fui jogar um antiquilo aí pra dar uma zoada É isso aí, boa noite pra vocês aí Tamo junto aí Em breve aí, mais conteúdo aí